O dia a dia de uma empresa é repleto de ações que podem alterar o seu patrimônio, a compra de equipamentos, matéria-prima para a produção, pagamentos de impostos, salários, contas de água, luz, internet, telefone, a venda de mercadorias ao consumidor. E essas ações são conhecidas na contabilidade como fatos administrativos. O fato administrativo é o pagamento efetuado, é um recebimento, é uma aquisição e ele é gerado dentro do livro diário. O livro diário e o livro razão são obrigatórios por lei e devem ser registrados na junta comercial. O livro caixa é obrigatório apenas para as empresas optantes pelo Simples Nacional. Já o livro Contas Correntes é facultativo. O registro desses livros em uma junta comercial confere ao governo, por exemplo, a possibilidade de levantar dados estatísticos de atividades de comércio e também contribuem para a fiscalização das empresas. A quantidade de livros varia de acordo com o ramo de atividade e o porte da empresa. Aqui, o livro diário e o livro razão dão conta da movimentação financeira da confeitaria. O livro diário, como o próprio nome já diz, tem que ser atualizado diariamente com os fatos administrativos da empresa. O lançamento desses fatos é feito pelo método das partidas dobradas que a gente já viu no vídeo anterior. Eu vou citar um exemplo. Uma compra de material. Nós precisamos registrar a saída desse dinheiro que foi do banco, ele tirou do banco e a compra do material que seria o estoque. Então, essa é a parte da dobrada. A saída do banco e a entrada do estoque. Existem três tipos de fatos administrativos. Os fatos permutativos, qualitativos ou compensativos são aqueles que não alteram o patrimônio líquido da empresa. Essa máquina de bater bolo, por exemplo, que foi comprada a prazo, as suas prestações são lançadas no ativo e no passivo e não alteram o patrimônio. Já os fatos quantitativos ou modificativos alteram o patrimônio líquido. E existem também os fatos mistos, que como o próprio nome já diz, misturam as duas situações anteriores. E você vai conseguir identificar os diferentes fatos administrativos conforme fazemos o lançamento da confeitaria no livro diário. Vamos começar lançando a compra a prazo da batedeira de bolo. O primeiro item que vem é a data. No segundo vem o valor. No terceiro eu vou debitar máquinas e equipamentos no meu ativo. No quarto, eu vou acreditar no meu fornecedor, no meu passivo. O quinto e último é o meu histórico. É a compra e o número da nota fiscal. Por último, o meu gravo. Agora, dois modelos de fatos modificativos e quantitativos. O primeiro é o lançamento de venda de mercadoria a prazo. O primeiro lançamento é a data do fato. O segundo é o valor da mercadoria. O terceiro é a conta devedora. O quarto é a conta credora, que é a receita, que fica numa conta de resultado. O quinto e último é o histórico do lançamento. Vendas a prazo, eu gravo. Após esse lançamento, houve um aumento no meu patrimônio líquido, em função do acréscimo do meu ativo. Um exemplo de diminuição do patrimônio líquido é o registro dos salários dos funcionários, onde há o reconhecimento a débito da despesa com salários no resultado e a sua contrapartida a crédito no passivo circulante, em salários a pagar. Desta forma, o patrimônio líquido diminui em razão do aumento do passivo circulante. Um exemplo de fato misto é o pagamento de fornecedores em atraso, com a cobrança adicional de juros. O sistema registra, a débito, uma baixa em fornecedores no passivo circulante pelo pagamento da dívida. E, como contrapartida, registra, a crédito, uma saída de caixa pelo pagamento de fornecedor, o que diminui o ativo circulante. Até então, como os valores são idênticos, não temos uma alteração no patrimônio. Porém, pelo fato do pagamento ter sido realizado fora do prazo, o fornecedor está cobrando juros, que serão registrados da seguinte forma. Saída de caixa a crédito pelo pagamento dos juros ao fornecedor e a contrapartida a débito em despesas com juros no resultado. Agora, apenas o ativo sofreu uma baixa. Por consequência, o patrimônio diminui pelo pagamento dos juros. Outro evento é o ato administrativo que não afeta o patrimônio da empresa no momento que é realizado, mas alguns deles podem gerar expectativas de um compromisso futuro. Nós temos contratação de funcionários, contratação de seguros, garantias por bens que são vendidos e podem, posteriormente, voltar para uma manutenção. Todas essas transações são registradas na contabilidade, mas não geram, naquele momento, um compromisso. O livro diário tem uma importância muito grande na contabilidade. Aqui, nesse exemplo, tem o balanço patrimonial e o DRE. Todos esses são relatórios muito importantes na contabilidade. Através de muita análise em cima desses relatórios que estão dentro do livro diário, a gente consegue identificar falhas, acertos e tomar decisões mais importantes. Agora, vamos ao livro Razão, que registra os mesmos fatos administrativos do livro diário, só que em contas individualizadas, como, por exemplo, bancos, mercadorias e clientes. O livro Razão apresenta uma forma mais simples de registro, utilizando para isso um gráfico em T, também chamado de razonete. Do lado esquerdo aparecem os débitos e, do lado direito, os créditos, como podemos observar nessas contas da confeitaria. Bancos. Do lado esquerdo, teremos as entradas, os depósitos, e do lado direito, nós teremos as saídas, por pagamentos, por exemplo. Mercadorias. Do lado esquerdo, nós teremos as entradas pelas compras de mercadorias. E, do lado direito, nós teremos as baixas dessas mercadorias pelas vendas. Clientes. Do lado esquerdo, nós teremos ali o registro dos valores a receber pelas vendas a prazo. E, do lado direito, nós teremos as baixas de recebimento desses clientes. Fornecedores. Do lado esquerdo, por se tratar de uma conta do passivo, nós teremos as baixas dos valores pelos pagamentos. E, do lado direito, temos ali o registro dos valores a pagar futuramente. As contas de resultado, receita de vendas e despesas administrativas são contas que têm uma particularidade. Recebem apenas uma das partidas. Receita de vendas, nós teremos o registro apenas do lado direito, a crédito. E as despesas administrativas, teremos apenas o registro do lado esquerdo, representando, por exemplo, pagamentos de seguros, pagamentos de salários, por serem contas de resultado. Em relação ao livro Razão, ele serve para facilitar a busca de informações. É onde você consegue ver algumas informações que o livro diário não tem. O livro diário, ele mostra relatórios mais complexos, como o balanço, DRE, entre outros. E o Razão são as partes mais simples da contabilidade. É como se fosse o primeiro passo. Então, em empresas de grande porte, o livro Razão é muito mais simples e rápido de achar alguma outra informação do que no diário. Vamos falar agora dos livros auxiliares. Veja o caso do livro Caixa. Aqui são lançados apenas os fatos administrativos que afetam o saldo de caixa. Sempre começa pelo saldo do dia anterior e termina com o saldo final do dia em questão. Nessas seis colunas, entram a data, descrição do fato administrativo, detalhes da operação, valores de entrada e saída e o saldo final. O livro trata das informações financeiras, normalmente clientes e fornecedores. Para a contabilidade, isso é um livro acessório. A sua responsabilidade pelos registros e manutenção é do departamento financeiro, onde a contabilidade pode, de tempos em tempos, checar se as informações registradas condizem com as informações que contém no livro Contas Correntes. Seja de clientes ou fornecedores, lá no departamento financeiro. Todo confeiteiro e mesmo quem cozinha em casa, no dia a dia, sabe que colocar um ingrediente errado acaba com a receita. Silvio, se você colocar um ingrediente errado, o que acontece? Vai desandar a receita. E aí você tem que começar tudo de novo, né? Exatamente. É por isso que toda atenção no trabalho é pouca. E no caso do auxiliar de contabilidade, não é diferente. Os livros de escrituração são documentos legais e não podem apresentar erros, rasuras, borrões, nada que comprometa a veracidade dos fatos. E é por essa razão que existem regras para a retificação de erros eventuais. O pagamento indevido de um fornecedor pode ser estornado revertendo-se os lançamentos. Na transferência, basta transferir o registro de uma transação para a conta adequada. No complemento, ao se identificar um registro menor, basta se efetuar um complemento do mesmo lançamento contábil. É isso aí, pessoal. Boa sorte para você que vai ser um futuro auxiliar de contabilidade. Até! Boa sorte para você que vai ser um futuro auxiliar. Boa sorte para você que vai ser um futuro auxiliar. Boa sorte para você que vai ser um futuro auxiliar. Boa sorte para você que vai ser um futuro auxiliar. Boa sorte para você que vai ser um futuro auxiliar. Boa sorte para você que vai ser um futuro auxiliar. Boa sorte para você que vai ser um futuro auxiliar. Boa sorte para você que vai ser um futuro auxiliar. Boa sorte para você que vai ser um futuro auxiliar. Boa sorte para você que vai ser um futuro auxiliar. Boa sorte para você que vai ser um futuro auxiliar. Boa sorte para você que vai ser um futuro auxiliar. Boa sorte para você que vai ser um futuro auxiliar. Boa sorte para você que vai ser um futuro auxiliar. Legenda Adriana Zanotto